Olá, quer saber das principais lives de hoje? Então, assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e também ative o sininho para não perder as notificações. Comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Já deixe nos comentários. Lembrando, o link das lives estará na descrição. Então, vamos conferir as lives que teremos para este sábado. Se faltou alguma live, deixe aí nos comentários. César e Paulinho, às 18 horas, no YouTube, Facebook e Instagram. Também tem a live comemoração 32 anos da FM Diário. A live vai contar com Jefferson Moraes, João Marcos e Vinícius, Ayane Rafaela e outras atrações que darão início às 16 horas no YouTube. Comentem qual a melhor live que teremos para hoje. Já deixe nos comentários. Ainda tem a live no canal Imune Oficial com Elza Soares, Menino de Minas, às 20 horas. Ainda tem a live de Leila, Leila Pinheiro, às 20 horas, também no YouTube. Ainda tem a live mais esperada de Luan Santana, Luisa Sonza e Julia B, às 20 horas. Você vai concorrer a 10 Super Premios, a live da sorte, no YouTube. Ainda tem a live de César e Paulinho, que darão início às 17 horas. E também Alana Macedo, que darão início às 20 horas. Cerrando as lives de hoje, ainda tem Gal Costa, às 22 horas, no YouTube. Então essas são as lives de hoje, que eu atualizei para vocês. Se faltou alguma live, já deixa aí nos comentários com o nome do artista. Se você chegou agora, já se inscreva e se deixe seu like, para não perder nenhum dos conteúdos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho